Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Mais um daily vlog pra vocês, que eu sei que vocês amam. Tô toda descabelada, nem pintei o cabelo e pra ajudar a dormir de maquiagem. Eu já trouxe até o lencinho aqui pra mim poder remover. Comprei esse daqui ontem, inclusive, que eu tava sem. Pra poder remover a minha maquiagem, que eu dormi com maquiagem, né? Eu fui dormir com enxaqueca e acordei com enxaqueca. Viva enxaqueca! Alguém já usou esse lencinho aqui? Comprei ele ontem, que eu tava sem. Vou usar ele aqui agora pra remover minha maquiagem. Tá falando que ele limpa, demaquia, hidrata, purifica e suaviza. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Vou dar maquiagem aqui e vou explicar pra vocês o que eu vou fazer nesse vídeo, né? Porque eu comecei o vídeo e nem expliquei. No vídeo de hoje, eu vou comprar um aquecedor elétrico. Porque tá fazendo muito frio aqui onde nós mora. A gente tinha um aquecedor que ele foi pro pau, acabou zoando ele. Então hoje eu vou atrás de aquecedor. Já aproveito e indico pra vocês. E aí eu vou gravar tudo pra vocês. Vou terminar de tirar a maquiagem aqui, vou pentear meu cabelo e vamos atrás do aquecedor. Agora é só achar onde tá os aquecedores. Aqui, ó. Não tem muita opção, né amor? Tem essa opção aqui. Essas duas que eu acho que é a óleo. Mas é muito bonito também. Esse daqui tá muito bonito, hein? É tipo um suporte. O que nós temos lá em casa é esse daqui. Mas é muito bom também. Ele aquece muito. Ele é bem pequenininho, mas aquece muito. Mas nós tá pensando em mudar. Esse que zoou, não tá aquecendo mais nada. É, ele zoou. Ai, não tá aquecendo mais nada. Mas é esse daqui que a gente tem lá em casa. Que eu falei que ia mostrar pra vocês. Aqui tá 153. Eu gostei desse daqui. Esse tá 229. Se tivesse preto, seria bem melhor. Gente, estamos saindo agora do Caifur. Decidimos ir no Extra pra ver se a gente acha mais opções. Aí eu vou gravando tudo pra vocês. Acabei de chegar aqui no Extra. Chegamos, na verdade, né? É, tô com sono. Eu também, amor. Agora a gente vai entrar lá e ver todas as opções de aquecedor que tem. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Dormi quentinho hoje. É. Será que aqui tem, amor? Tem. Achou? Nossa, ele mexeu louco. Meu Deus, gente. Esse daqui é aquecedor? Ah, óleo. Ah, não. Não quero óleo. Nossa, só tem essas duas opções. E agora, amor? Será que a gente vai ter que comprar aquele lá mesmo? Será que só tem aqueles dois ali? Aquele aquecedor ali? Eu acho que só ver se tivesse mais teria ali já. Obrigado, tá? Vamos. Precisa na internet pra ver se tem algum lugar que vende também, né? Nossa, casa do Bahia, eu acho. Verdade. Pode ser que tenha lá. Gente, fomos no Extra. Só tinha uma opção. Era óleo e a gente não quer aquecedor a óleo. É... Eu vi muita gente falando mal. Assim como eu vi também muita gente falando bem. Mas, como a gente já tinha um aquecedor normal elétrico sem ser óleo, a gente quer um mesmo na mesma pegada, entendeu? E aí agora a gente tá indo em outra loja pra ver, né? Se a gente acha que a óleo tá difícil. Mas é isso. Tô indo em outra loja agora. E aí eu vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Se lá tiver eu já gravo, mostro as opções também. E é isso. Acompanha o vídeo aí. E eu espero que dê certo. Porque eu já tô me irritando já. Gente, é muito ruim sair de casa e ficar indo de loja em loja e não achar o que você quer. Mas, é isso. Tomara que lá tenha. Gente, chegamos nas partes dos aquecedores. Mas daqui esquenta pra caramba também. Parece um ovinho. Acho que nem vai ter. Vai ter mais aquelas opções que tá lá na frente também. É óleo. É, tudo que é assim parece que é óleo. Ah não, não acho muito legal. Também não acho não. Nós gostamos desse daqui, ó. De torre. E nem tem mais opção. Só esse. Deixa eu ver aqui. Nem tem mais. Acho que o que gira é isso aí, mano. Isso daqui é o quê? Deve ser esse que gira. Não é disponível em estoque. Deve ser esse que gira mesmo. Mas eu não sei se é aquecedor ou ventilador. Isso aqui tá na área de... É aquecedor, é esse. O que você achou desse daqui? O que você achou? Esse tem pau bastante. Olha o quanto de opção. Olha, dá pra se programar. Parece uma hora, duas horas. Será que só tem de uma cor? Acho que só, né? Mais rápido, né? É. A gente tá pensando em levar esse daqui de torre. Não tem muita opção também. Não tá achando muita opção de aquecedor. Galera, eu nunca gosto de pegar o primeiro da frente. Eu não sei se vocês têm essa mania. Eu quero sempre o último. Não pego da frente. Aí eu falo com a frente e volto. Beleza, vamos levar a torre de aquecedor. Esperamos gostar. E é isso, gente. Acho que vamos levar até aqui. Né, amor? Ai. É. Eu tenho a caixa maior que você. A caixa apareceu. Eu tenho a caixa maior que você. É grande, né? É. Qual a cara pega a tomada? Ah, tem que montar o chãozinho dele aqui ainda. Acho que ele gira. Eu acho que ele gira. Ah, não. Gira não. Acho que é só de encaixa. Mas o negócio é bonitinho ali, é, viu? É, bonito. Cheiroso. Ah, é. Segura que eu vou encaixar. Deixa eu ver se é só de encaixa. E veio o manual aqui. E veio... Nossa, amor, tem controle. Caramba. Caraca, eu não sabia não. Isso é topo. Vem um controle ainda. Caramba. Tem até a pilhinha já. Aham. Gente, olha isso. Que da hora. Vem com controle. A gente nem sabia. É só colocar a pilha aqui agora. Pera que tá ligando ali na tomada. Ligou? Acho que sim. Está desligado. Vamos ver. Ligou o ramo, mas está desligado. Não, ligou a brinzinha. Coloquei. Mas tem que saber mexer ali também. Cheque, ó. Olha que legal como que é os botões aqui em cima. Se focar, eu agradeço. Aqui. Os botões tudo aqui em cima. Liguei. Que da hora, amor. Olha isso. Desligado. Uai. Buguei aqui. Ah, aqui é pra aquecer. Nossa, eu explicando umas coisas aqui, irmão. É maravilhoso. Eu não sei nem... Não? Acho que eu desliguei. Eu também estou desligando. Não está indo, não. Acho que é pra começar a aquecer, amor, isso daí. Porque tem um liga e desliga aqui atrás. Você viu, né? Aqui, ó. Mudando aqui. Está mudando aí no controle, né? É. Eita, pega muito quente. Aqui é por duas horas, vai ficar 22 graus. Você tem que deixar 20 e 30 graus. E tem até 30 graus. Está esquentando? Nossa, está demais. Está pego, né? Vem aquecer demais. Vem aquecer muito. Que da hora. Da hora, né? Eu estou sentindo um monte de violência. Está fechado a porta ali? Não. Isso aqui. Acabamos de descobrir que ele fica girando, sim. A gente achou que ele não girava, mas ele tem uma opção que ele fica girando. Olha que da hora. Nossa, muito da hora, gente. Sério. Essa opção aqui, ó. Está muito quente. Caraca, está nos 22 graus, amor. Está muito quente. Aqui, muito top. Melhor compra. E aí